Os próprios especialistas que criaram diversas ferramentas utilizadas em todos os países do planeta alertam. Apenas dois segmentos capazes de afetar a vida de bilhões de famílias chamam os clientes de usuários, o submundo das drogas e a tecnologia das redes sociais. Evidente que os avanços que envolvem computadores e similares são tão úteis que ninguém imagina viver sem esse suporte. As drogas são nocivas e dispensáveis, ponto. Mas em se tratando do vício na utilização exagerada e na possibilidade de controle da vida do cidadão, ambas as atividades podem ser muito perigosas. Olho no olho, já se comprova a íntima relação entre índices de suicídio, inclusive infantil, e a má utilização das redes sociais. Se imputa a elas o aumento de estresse, fadiga, neuroses, manipulação e proliferação das danosas fake news. A regra é como o uso de veneno. Em doses equilibradas pode ser remédio. O excesso e má utilização matam e escravizam. Se urge controle e racionamento para os adultos, o conselho vale dobrado para crianças e adolescentes. O que é isso? O que é isso?